e fala aí galera ligado no canal doriço hoje eu vou trazer o vídeo unboxing da cadeira gamer for trek modelo black hawk as especificações dela aqui na caixa aqui ó vocês verem essa cadeira aqui foi um presente dele da minha esposa ela pagou aqui na faixa de mil e duzentos reais vão fazer um dos aqui outros aqui as facas vinso 2000 com 52 anos de garantia corta tudo a caixa bem grande eu tava usando essa cadeira aqui ó de madeira para trabalhar aqui e aí eu ganhei essa aqui vamos lá tem aqui o pé pé de plástico bem duro e firme ó 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 o posto e aí Um poste, um novo aqui para o crack, muito mais aqui para dar uma olfadinha, um sem novo, acho que é o seu, vou encostar a lombar, um dos apoios de braços, um outro apoio, um aeroporto, para crescer a treta toda, com os parafusos, os dois outros, e um pesado e vou sentar aqui, bem grande, pesado, então aí zerou a caixa, e temos agora as peças, vamos começar aqui, tirar a faixa, se tiver qualidade, não é cor, é o corino que fala, tem um presilinho aqui, tem um zíper aqui, acho que é para poder lavar alguma coisa, trocar espuma, esse técnico, não veio só, não veio o puxador, diferente, beleza? o material mesmo, elástico, presilha também, zíper, vamos fazer espuminho de colchão, colchão, beleza? aqui é plástico, aqui é meio borrachado, aqui é plástico, e aqui vai ser bem resistente, tem um ajuste de direção, de elevação, resistente, aqui no outro também vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer o manual de como montar, não parece ser tão difícil, bem protegido, aqui temos o ferro, parece ser bem confortável, que limita a fibra de carbono, eita que susto, descei a lavanda para regular o encosto, aqui o suquinho, gostei bastante da qualidade, surpreendeu, bem bonita, bem bonita, aqui atrás, zíper aqui, bem legal, por fim, vou pegar as facas aqui, menos importante, mas essencial, as peças, aqui está o quebra cabeça, nossa, nossa, aqui está o meu testador, as fordinhas, vamos pegar, aqui, as proteção de plástico, parafuso, e uma chavezinha L aqui, vou tirar as rodinhas para a gente ver, rodinha é plástico, não tem, não tem, não tem aquele acabamento de borracha, não tem, plástico, plástico puro, só parafuso aqui, ferro, não parece ser frágil não, então, então, é isso pessoal, essa é a cadeira Fortrek Black Hawk, preta e vermelha, realmente ela tem as cores verde, azul, rosa, e preta, eu optei pela vermelha, porque vai combinar com o meu móvel, e é isso, dá joinha aí, compartilha, se gostou, depois de montado, eu vou fazer um review, de satisfação, alguma coisa parecida, e é isso, falou!